E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal, tá? Desta vez é fazendo a instalação aí dos fios da tomada Sistema X. Como vocês podem ver, tá aí, tem duas pernas de fio branco para o lado esquerdo e duas pernas de fio branco para o lado direito. As pernas de fio branco para o lado esquerdo são os fios que serão energizados, que irão energizar a tomada Sistema X. O fio está aqui um pouco curtinho, eu irei abrir aqui um pouquinho a canaleta e tirar esse fio para fora e tentar facilitar um pouquinho mais o meu serviço, tá? Vou aqui abrir aqui mais, descascar a ponta do fio branco para que eu possa fazer a ligação dos fios. Como vocês viram na imagem, aí está as quatro pontas de fio. Essas das esquerdas serão os fios que irão energizar a tomada. E aqui está os fios da tomada, tá? Que eu irei trocar, tirar esses fios brancos aí da direita aí e ele botar esses fios preto e azul. O preto é fase e o azul é neutro, tá? Irei interligar eles aí, irei fazer um dentinho aqui, descascar um pouquinho aqui no meio para que eu possa fazer a ligação dos fios brancos da esquerda aí nesses dois fios aí, preto e azul. Irei interligar eles aí, preto e azul. Pronto, fios desencapados. Agora eu irei passar essas duas pernas de fio branco aqui pela essa caixinha aqui, tá? Que ela tem uns vãozinhos aqui, irei introduzir aqui nos vãozinhos e irei tentar fazer a emenda aqui, tá? A enrolação dos dois. O fio aqui está um pouco curto, mas vou tentar fazer isso aqui, esse processo está o mais rápido possível. O fio aqui está um pouco curto, mas vou tentar fazer o mais rápido possível. Pronto, eu lhe dei uma perna de fio do lado direito. Agora, do lado esquerdo, né? Agora irei conectar mais uma perna de fio aí do lado direito. Lembrando sempre que você tem que apertar sempre bem, apertar bem mesmo esses fios para não ficar com folgas, tá? Aperte bem, depois de fazer essa amarração aí dos fios aí, tá? A junção, utilize uma fita boa aí e faça a isolação, o isolamento aí desses fios para não entrar em contato um com o outro aí, com outro ponto neutro e fase. Para não ter risco de curto, tá? Para não ter risco de curto, tá? Isole bem. Aqui está um pouco complicado. Resolvi então tirar a tomada da parede dos fios para que o fio, para que facilite mais a instalação aí, o isolamento dos fios para não ter nenhum tipo de risco na hora de fazer a ligação da corrente. Pronto, aqui está mais, agora que facilitou mais, posso fazer o isolamento corretinho aqui, tá? Dos fios apertando bem para que não fique nenhum tipo de folga. E agora eu irei passar a outra perna de fio aí do lado direito e irei conectar aqui no fio azul. Lembrando que esse fio azul e preto será um outro ponto de tomada aí que irá correr por estas canaletas aqui embaixo, tá? Outra tomada sistema X que irá ser mais à frente aí instalada. Aí com isolamento e com amarração e isolamento aí feito, agora sim, irei chumbar a caixinha aí o corpo da tomada sistema X na parede novamente para que eu possa estar fazendo a instalação do pino aí do meio da central, tá? Apertar aqui bem. E agora isolar. Agora chumbar o corpo da tomada da parede. Tá gravando, chumbar? Tá gravando, chumbar? Aê. Aê. Fichar aqui direitinho aqui essa tampinha da caminhoneta. Chumbar, agora aqui. Baixar os fios. Como é que eu vou saber qual é o neutro aqui, qual é o fase? Aí tudo é uma corra só aqui, não? É, bom problema que aqui... É, aí entendi. Aí... Eu vou te dar uma ferramenta. E já foi. Ajeitar aqui corretamente aqui os fios dentro da caixinha. E agora sim, tentar arrumar aqui a outra lateral. Vou te dar uma ferramenta. Eu vou ligar a chama lá, tá? E aí? Você vai... Eu vou ligar lá. E aqui está o pino central, tá? Onde farei a ligação. A ligação será feita apenas em dois pontos, tá? Lembrando que aqui não tem o fio terra. Vai ter só o neutro e o fase. Lembrando que o fase... Lembrando que o neutro é sempre do ladinho aqui, onde tem o N, tá? Nesse tipo de tomada tem o Nzinho de cano. Qual é o neutro e qual é o fase, tá? O neutro é o azul e o fase é o preto. Eu vou aqui acertar as pontinhas, aparar mais, porque ele está muito grande. Para ficar tudo certinho, aparar aqui as pontinhas. E irei descascar novamente a ponta de cada fio aí, para que possa estar fazendo a conexão nos seus devidos locais com maior facilidade. Queria que trouxe um pouquinho mais, para ficar tudo juntinho, aparar um pouquinho aqui a ponta também, né? Que está muito grande. E irei fazer a conexão. E irei fazer a conexão. Conectado. Agora apenas irei trobar um pouquinho, colocar os fios para dentro da caixinha e tentar encaixar aqui da melhor forma possível aqui esse pino central. Lembrando que esse pino aqui tem o local onde ele corre, tá? O corrediçazinho aqui que ele encaixa com facilidade. Se ele demorar um pouquinho para encaixar, porque ele pega alguma coisa errada. Pronto. Pino encaixado. Agora apenas esticar o fio, esse fio do lado direito aqui e tentar colocar agora a caixinha, tá? Encaixar a caixinha no seu devido local. Tá aqui a caixinha. A caixinha, se não, é encaixar. Vamos ter que cortar aqui a lateral dela aqui, onde tem a marcaçãozinha aqui, ó. Você pode cortar com o chile aqui, ó. Que é onde o fio vai passar. Além pela canaleta. E não irá ter problema. Se ele não cortar dos dois lados. E aqui, vocês podem ver que nesse espacinho que tem aqui, ó. É onde a caixinha irá encaixar, tá? Vocês podem botar aí, que ela sempre encaixa direitinho. Olhe bem para não ficar folgado. Vai colocando com jeitinho para não cortar o fio e não também danificar a caixinha. Que assim, a gente vai encaixar daí e vai ficar perfeitamente no local. Tem umas pequenas batidinhas para poder encaixar melhor. E tá aí, ó. Caixinha no local. Instalada a fiação. Está passada. E mais um vídeo para o canal. Valeu, pessoal.